Olá, Claudinei Ferreira! Muito obrigado pelo seu comentário no vídeo. Fico feliz em poder te ajudar. Presta bastante atenção, porque essas informações vão te ajudar a resolver esse problema com a Uber Drive. Se você quer mudar o cadastro de moto para carro na Uber, é um processo que pode ser feito diretamente pelo aplicativo, mas realmente não é muito intuitivo. Aqui vai um passo a passo e algumas dicas para facilitar. 1. Atualizar o modal no app. Primeiro, você precisa entrar no aplicativo da Uber Driver e ir até a seção de documentos. Lá, você verá a opção de adicionar um novo veículo. Para isso, você terá que cadastrar as informações do seu carro, documentação do veículo e CLV. 2. Documentação do carro. Assim como para moto, o carro precisa estar em boas condições e com a documentação em dia. Não esqueça que sua CNH precisa ter Air, Exerce Atividade Remunerada. para fazer o transporte de passageiros. 3. Verificação pela Uber. Após o envio da documentação, a Uber vai fazer uma nova verificação. Pode levar alguns dias para que o novo modal seja aprovado. Durante esse período, você ainda poderá trabalhar como moto até que a transição para carro seja finalizada. 4. Contato com o suporte. Embora a Uber não tenha um suporte telefônico direto, você pode usar o suporte no próprio aplicativo. Se tiver dificuldades, entre em contato pela sessão de ajuda no app e escolha a categoria referente à mudança de veículo. Espero que essas dicas te ajudem a resolver o problema, Claudinei. E para quem está assistindo, se quiser se cadastrar como entregador de bike ou moto no iFood, dá uma olhada na descrição e se cadastra com o nosso código de indicação. A aprovação é rápida, de 3 a 7 dias, e você já pode começar a trabalhar. Não perca essa oportunidade! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho